Na semana do aniversário da Havan, o presente é pra você! São ofertas incríveis! Aproveite! Jogo de cama casal 100% algodão somente R$ 29,99. Cobertor casal microfibra de R$ 49,90 por apenas R$ 29,99. É imperdível! Toda loja, todos os departamentos, tudo em 10x sem entrada e sem juros. E ainda a promoção pula-pula até dia 30, clientes do cartão Havan têm o primeiro pagamento só para agosto. Havan, 30 anos! Venha comemorar conosco! Tchau!